Mais um detalhe para você perceber a respeito do cujo, cuja. Não pode ter crás. Porque, olhe bem, se o verbo da oração subordinada adjetiva exigir a preposição a, nós vamos ter que usar um a antes do cujo, cuja, cujos, cujas. Leia novamente. Políticos a cuja honestidade nos referimos. Quem se refere, se refere a. Já usamos o azinho antes do cuja e usamos uma crase. Essa crase é sempre proibida. Olhe como nós temos o substantivo anterior, o substantivo posterior, mas não podemos ter a crase. São todos esses detalhes que levam a você, no momento de ler uma questão em prova de concurso ou de vestibular, a saber se está lendo proposta certa ou proposta errada. Leia agora sem crase. Políticos a cuja honestidade nos referimos. É uma frase perfeita. O azinho obrigatório não tem nada a ver com políticos, não tem nada a ver com honestidade, tem tudo a ver com o verbo referir-se, que é verbo transitivo indireto. Até a nossa próxima aula. E aí E aí